E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa pelo seguinte motivo. Hoje a gente vai fazer um desafio aqui no canal que já faz bastante tempo que eu não faço, que é o desafio do funk. Isso mesmo, desafio do funk, onde a melhor dançarina de funk vai levar um pix de 500 reais, rapaziada. Eu chamei aqui pra participar junto comigo. Eu ia subir ela de cargo nesse desafio, ela ia ser a jurada junto comigo. E por que que eu não tô sem? Porque o negócio é o seguinte, eu arrumei um jurado pra participar comigo. E você já participou dos desafios do funk aqui? Pessivamente. Então, e eu chamei umas meninas que eram muito funkeiras. Então hoje você tem sua chance de jogar sujo, de trapacear e ganhar. Tô brincando, Bruna. Mas agora é sério. Quem sabe se eu não ganha, né? Tudo na vida tem uma esperança, né? Sempre tem a primeira vez, né? A Bruna dança bem, rapaziada. Ela dança bem. Ela tá se fazendo, entendeu? Tá se fazendo, mas, Bruna, ó. Eu não tô na torcida por você porque eu sou jurado. Jurado não pode torcer por ninguém, tá? Senão eu estaria. Pode ficar tranquila, tá? E, ó, eu vou apresentar aqui agora quem vão ser os concorrentes da Bruna. As concorrentes, no caso, aqui pra esse desafio do funk hoje é valendo quentão, hein, Bruna? Dá pra mudar de vida com esse dinheiro. Eu sei que é assim, quentão? Eu queria quentão, sabe? Eu também. E, ó, você quer, porém, suas concorrentes eu acho que querem também. Temos aqui, participando aqui, pela primeira vez aqui no canal, a Mariana Anjos. Mariana Anjos veio participar desse desafio do funk. É funkeira, tá, rapaziada? Não sou eu não. Ah, eu já vi você dançando funk. Você sabe dançar, sim, viu? Só que vou te falar, a Bruna, ela tem uma coisa que, tipo, você e a outra concorrente não tem. Que é já ter participado desse desafio e entender ali, de certa forma, como que é feita a avaliação, né? Porque a avaliação, ela é feita desde a criatividade, ritmo, empolgação. Eu já vi menina quase deitar no chão e dormir e achar que ia ganhar nota, sabe? Você já viu ou não? Já. Já, né? Ou se já. Então, Mari, como que você tá se sentindo assim pra participar desse desafio? Eu acho que eu vou ficar bem ali na médiazinha. Na média, modesta, né? Porque a Carol também dançou pra Carol. Modesta. E essa daqui é a terceira concorrente agora que eu vou mostrar. É a Carol, né? Oi, Carol. Tudo bom? Tudo armado, porque só me chamaram pra Bruna ganhar. Só volta. A Bruna é dançarina, só que ela fica tímida, Carol. Eu tô na média ali de ruim pra pior. Poxa, mas, gente, vocês têm que levantar essa autoestima na dança aí, entendeu? Dá um pouco de tremida que não é levante. Ó, porque é tipo assim, nem eu, com o meu super 1,67 de altura, tô triste do lado do jurado aqui. Então, o que que vocês estão aí, né? E aí, jurado? A câmera tá cortando a cabeça dele? Ó, rapaziada, esse aqui é o Daniel. Ele vai ser o jurado junto comigo. O negócio é o seguinte, cara. Tu vai ter que avaliar a dança, tá? E esquece qualquer laço de amizade. Esse desafio é coisa séria, mano. O negócio vai ser sério. Esquece qualquer laço de amizade de infância que você tiver aqui, entendeu? Tipo assim, você vai ter que analisar. Mano, o que eu falei. Criatividade, ritmo, empolgação. Tudo isso. Não, fica nos mínimos detalhes. Entendeu? E por isso eu separei ali, ó, um papel pra você dar a sua nota aí pra cada uma delas. Beleza? Fechorão? É um prazer narrável estar aqui. Cara, você não tá entendendo. O último jurado que, tipo, que deixou o coração levar aqui foi jogado da sacada. É mesmo? É sério, mano. E aí você pode ser grande. Porque eu chamo o Jack aqui, ele vem correr atrás de C e você vai pro lado da sacada. Então, tipo assim, mano, tem que dar nota aí de acordo, né? Cara, eu tô com a mão esticada aqui pra cima pra ficar na cabeça dele. Quanto você tem de altura, Daniel? Ixi, rapaz, 1,95. 1,95 você é baixinho, né, Daniel? Não, mas o Daniel vai ser aqui, ó, meu parceiro de jurado. Né, nós tamo na mesma altura aqui, vocês tão vendo, rapaz? Tá cortando mesmo? Tá cortando? Ô, louco, Daniel. Poxa, o negócio é o seguinte, rapaziada. Chega aí, Daniel, chega aí, chega aí. O Daniel, rapaziada, vai junto comigo aqui avaliar quem que é a melhor dançarina. Eu vou dar oportunidade aí pra vocês três, cada uma, escolher uma música, tá? Onde as três vão dançar um trecho ali bem curto, onde não pegue copyright aqui no vídeo. E eu e o Daniel vamos avaliando, né? Vai ser dada uma nota pra cada uma referente à dança aí. Tá tudo certo, gente? Meu Deus do céu, senti um clima de velório. Ele tá uma com medo da outra, rapaziada. Mas eu acho que, tipo assim, elas vão se sair bem. Ô, Dani. Rapaz. Eu já vou ficar em cima do sofá pra falar com você. Tá bom. Ei, o que que você acha ali? Você acha que elas tão sendo modestas, tão sendo tímidas? O que que você acha? Ah, eu acho que elas sentiram uma pressão ali na veterana ali, né? Porque elas conhecem os macetes, né? Sim. 500 real é 500 real, né? É, então... Pai, ia dar um sangue aqui. Nossa senhora. Você tá quase passando a vez de jurado pra uma delas pra ir dançar também. Pai, eu danço. Eu tô quase, eu tô quase, viu? Eu só não vou porque eu sou meio travado, assim. Não dá, cara. Melhor não, né? Ninguém quer ver. Eu não nasci pra isso, sabe? Essa é a definição. Eu sei que é assim, rapaziada. Vamos começar aqui, então. Já deixa o like no vídeo aí. E, bom, vamos descer aqui agora. De volta ao meu mundo normal. Vamos começar aí, então, esse desafio, né, rapaziada? Valendo 500 reais, quem que vai ser a melhor funkeira aqui hoje? Bruna, Mariana ou Carol? Quem que vai vencer o desafio do funk? Vamos descobrir? Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Deixa eu ficar sério aqui, né? Então, vocês três aí. A Bruna tava na escadinha ali. Você aprendeu comigo, né, Bruno? Pra ficar mais alto. E a gente vai decidir quem que vai ser a primeira aqui, tá? No 2 ou 1. Vocês vão tirar o 2 ou 1 aí. A que sai diferente é a primeira. Então, bora lá. Ah, sempre perco nessa merda. 2 ou 1. Pera aí, pera aí, gente. Pera aí. 1, 2, 3 e vai. Parou? Vai. Parou? Você, Mari? Mariana. Mariana vai ser a primeira. Meu Deus. Mariana vai ser a primeira. Então, vocês querem ver ou vocês querem ficar longe, tipo, pra não correr o risco, assim, de, sei lá, de plagiar a dança aí na concorrente? Quero ver que altura que vai estar essa disputa. Então, o negócio é o seguinte, agora, como jurado, você lembra, se não manter a pose jurado, a sacada é o limite, beleza? Sem risadinha agora, hein? Então, vocês duas aqui, ó, que não vão dançar agora, se posicionem aqui. Deixa aqui o palco pra Mari. Mari, Deus está com você, tá? A gente também está com você. O momento aqui agora é um momento de brincadeira. Mas, leva a sério, porque vale 500 reais, Mari. Beleza? Bom, vamos lá, rapaziada. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, a Mari está fazendo piada ali, ela está achando que aqui o bagulho é brincadeira, rapaziada. Vê se pode, negócio desse. Quer aquela música? Vê se pode. Vê se pode. Não. Ó, seus concorrentes aqui, ó, estão querendo entrar no seu psicológico, se fosse você, eu não deixava, Mari. E eu vou ganhar isso. Ainda mais que, tipo assim, está valendo dinheiro. Quando vale dinheiro, eu como... É diferente, né? Rola sujeira, entendeu? Rola sujeira. E vê isso aí no dia a dia. Então, o negócio é o seguinte, qual que é a música que você escolheu? Malvada. Malvada. Essa é aquela nova lá do Zé Felipe. Bom, aí o salve aí pro Zé Felipe. Então, cada uma, rapaziada, vai dançar uma música que decidiu aqui. Então, a Mariana aqui é malvada. Está pronta aí pra avaliar? Positivo. Positivo? Beleza então. Bom, o negócio é o seguinte, Mariana, soltando a música aqui, hein? 3, 2, 1, e... Acabou, Mariana. Não rir, cara. Não rir. Não pode rir. Não pode rir. Mas assim, o Mariana... Distraiu. Ó, não, não. Pera, para, para tudo. Para tudo. Para, para, para tudo. Eu vou dar outra chance pra Mariana, rapaziada. Porque eu senti que ela ficou tão tinta que a câmera até caiu de desgosto. Se solta, Mariana. Sem vergonha, Mariana. Não precisa ficar tão tímida. Segunda chance, hein? Dá pra se soltar mesmo, hein, Dani? Concentra, Mariana. Concentra, Mariana. Temos esperança. Beleza, palmas aí pra ela. É, palmas, pô. Não, porque agora você... Agora você anda muito bem. Ó, vocês aí, vocês estão espiando. Vocês estão espiando, entendeu? Você que colocou mais aqui no cantinho, Mariana? Tá, beleza. Desculpa, foi mal. Não foi por mal. Mariana, o negócio é o seguinte. Chega pra cá, escolhe uma das duas pra ser a próxima. Bruninho. Bruna, Bruna. Substitua a Mariana lá. Substitua a Mariana lá, entendeu? Sim, essa é o Carlos. Substitui, substituiu aí a Mari. Mari, pode vir pra cá, Mari. Vem, 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 vem pra cá. Vem pra cá. Ó, o negócio é o seguinte. Qual que é a música aí, Bruna, que você escolheu? Porque elas aqui... Essa é a música? Você concorda, Bruna? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô aqui, ó. Salve aí pro Pedro Sampaio, hein. O negócio é o seguinte. Dá o play aí no seu play, a Bruna. Bruna, você vai confiar na sua concorrente. Três e dois. Pode parar a música aí. Jesus. É. Confessa aí, Bruna. Eu acho que foi bem, cara. Não quero puxar a sábado. Não vou falar nada. Meu palco vai ser na hora, só. Não vou dar palpite agora, não. Não. O negócio é sério. Se eu dar uma nota aqui agora, elas vão espiar. É, melhor não. A nota da Mari aqui já espiar, que eu sei. Qual que é a nota aí que eu dei pra Mari, Carol? Não. Não? Rapaziada, eu vou dar uma nota aqui pra Bruna. Ó, falei, mano. Ela já entende, então, tipo, confessa. Teve um desempenho melhor, né? Agora, o negócio é o seguinte. Chegou a viz aí da Carol, né? Ai, ai, ai. Gostou a Carol pra finalizar. Sua música, Carol? Qual que é? É, Galopa Pedro Sampaio. Galopa. Vai lá. Vai. Valendo. Vamos ver aí, vamos ver. Eu acho que ele é tão seco na hora de pausar. Chega dessa voz. Ó, o negócio é assim, cara. É apertado. Hã? Olha as contas aqui, tá? Cara, a avaliação dele tá mais complexa do que a vida. Interioso. Tá entendendo? O que é a CC? Ele avaliou aqui. Animação. É. A sexualidade. O rebolar. O rebolar. É. Não, eu não tô brincando. Eu tô brincando. É uma nota mais geral, assim, sabe? Não, mas... É uma nota mais geral. Eu vou juntar tudo, fazer o médio. É, pode ser. Pode ser. Tá, ó. O negócio é o seguinte, cara. Últimas avaliações aqui dos jurados agora, tá? Vou pedir um minuto de silêncio pra vocês. Tá? Ó. Voltamos aqui a programação normal, rapaziada. Clima triste aqui do lado. Porque, assim, nas minhas notas aqui, a Mari ficou com 7. Tipo, ela dançou muito bem, só que eu achei que a Mari foi um pouco tímida. É. Né? E, tipo, não sei se é porque eu acreditava mais no potencial dela do que nas outras duas, sabe? A Mari... A gente, foi o que você falou, não podia já... Você conhece a pessoa, tinha que tirar isso. Ela guarda uma mala, entendeu? É. É, então, por isso eu acabei dando um 7. É uma nota boa. Justo. Os primeiros que acabaram com tudo eram 5, 4, 3. Então, um 7. A Bruna ficou com 9 aqui, porque eu senti que ela... Cara, parece que ela tava nos 15 segundos mais eufórica da vida dela. Ela tá bem animada. E a Carol, naquela dançou ali, parece até que ela esqueceu que existe celular, né? Porque ela tava ali no celular, tava meio perdida. Opa, chegou a minha vez. Pá, não sou certinho. Legal, super. Né? Mas, assim, Mari, não fica triste e não risca meu carro. Não precisa ficar triste, viu? Porque, assim, isso aqui é um desafio aí. E, aprendendo aí, a Bruna mesmo, a primeira, te confesso. Aquele trivé que tá parado ali, a Bruna, era a mesma coisa. Então, você vai adquirir a habilidade num tempo aí, faz isso aí. Você faz 50 anos, né? Ah, eu analisei, assim, meio parcialmente, igual você. E eu fiquei, a Mari tava ali, meio desanimadona, tava pensando... Acho que ela pensou no mono, no race boy. Deve ser isso. Boy, no race boy, no race boy. Não tava no clima, né? Cara, esses boys. Aí, a Bruninha ali já soltou mais, barra, desceu até o chão, legal. Aí, a Carol mandou bem, tava no ritmo, mais animadinho, então... Tá bem. Empatado, as duas? Tá no empate. Cara, vamos fazer o seguinte, bicho. Agora, Mari, você... Você vai ajudar aqui, porque as duas vão tirar um desafio aqui pra desempatar. Tem que desempatar, você desempatou. Mas vai ter que dançar de novo? Pode ser as duas junto. Então, eu peço pra cada uma se posicionar ali na frente. Vamos lá. Tá vendo, ó. Não fica triste, ó. Você deu um cargo de jurado aqui, ó. Isso nunca aconteceu antes, viu? Isso é inédito. Você ficou com dó. É inédito. Vou dar um porquê aqui. Por que eu curti? Por que eu ficaria? Aqui o negócio é sério, Mari. Eu já falei aqui, ó. O Sudani desse nota errada. Pra onde ele ir? Perdi, gente. Ele é pra sacada. Ele vai aqui, ó. O Jack vai morder ele. Ó, então vou colocar que é uma música aqui que tá estourada. Missy Levin. Salve, Missy Levin. Não vou chamar mais pra tomar uma. Eu posso soltar a música aqui? Você tá preparado aí? Estou preparado. Você tá preparado aqui pra... Estou preparado. É a questão elas, então. Beleza, então. Vamos lá, então. Pra enxugar meu choro. Um, dois, três e... Vê se pode. Eu já deixei se eu fosse assim, né? Bom, o negócio é o seguinte, cara. Assim, me dá a minha opinião aqui. A Bruna ganhou, vô. Né? Porque... Carol dançou muito bem. Eu acho que a Carol demorou um pouco mais, assim, pra perceber que... A música... Tipo, a dança teria que ir alternando ali. Coisas e tal, assim, sabe? Ficou muito tempo na mesma... Mesma parada, na mesma posição dançando. Muito bem, tá, Carol? Não fique triste. E você? É, então, bicho, eu acho que a Carol tava ali meio tímida. Eu acho que ela ficou... Sentiu a pressão ali da Bruna, veterana, né? Então, eu acho que meu voto também não é pra Bruna. Então, eu acho que não vou precisar do seu voto, Mariana. Coitado de mim. Mas se eu fosse votar aí, eu já tinha também. É, coitado. Você já falou muito... Não, eu não vou fazer. 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 É a primeira vez que eu venho aqui, como que eu sou tratada? Não, mas porque, tipo assim... Eu só tomo a positiva, pelo menos. Você acha que quem dançou melhor? A Bru... A Bruninha, mas isso é xuxa, sabia? Por quê? Porque a gente veio pela primeira vez dançar, vocês nem falaram assim, nossa, a Bruna é muito ruim de dança. O quê? Eu falei que ela... Eu falei que ela sabia dançar, porque ela fica... E eu concordo com você. A Bruna fala que não sabe dançar, mas ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Olha... Ela sabe. E ela sabe assim que parado nem relógio ganha dinheiro. Tem que se mexer, tem que se movimentar, né? Então é isso, mano. Obrigado aí pela sua participação especial. Mari, eu tenho certeza que você na próxima, você não vai pegar leve, você vai lembrar de cada detalhe, porque você notou aí como que é feita a avaliação. Você viu que a avaliação aqui é feita de uma forma justa, né? Tipo assim, se fosse pra ser injusto, né? Tipo assim, eu não vou falar mais nada. Não vou falar nada antes que eu saio aqui como errado. Mas muito obrigado por participar desse desafio com a gente. Toca aqui. Gente, segue a Mari lá no Instagram. Carol, também não fique triste. Você aprendeu muita coisa aí. A próxima, com certeza. Na próxima você já vai entender como é que funciona. Vai estar mais tranquila. Vai ter segundo lugar da próxima. A próxima é primeiro lugar. Primeiro lugar. E você, Bruna, mais uma vez, parabéns, Bruna. Depois de tanto tempo. Manda a chave aí pra mim do Pix, que eu já vou fazer a transferência. Beleza? Quinhentos reais aí pra você gastar no final de semana. Chama eu pra gastar junto, por favor. Tá? Sem dúvida. E aí, fique feliz. Eu tô super... Porém, fique preocupada. Porque assim, as suas concorrentes agora entenderam mais ou menos como é que funciona. E aí, da próxima. Eu gosto de você levar uma bundada aí e sair voando. Elas estavam tímidas, gente. Então, é. Então, você se prepara. Segue o jurado ali. Hoje você não voa pela sacada, mas... Ah, falei que você ia levar a ser, bicho. Poucas ideias. E bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri